Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, quinta-feira, dia 6 do 7 de 2023. Já estamos em julho aí, já estamos, né, pra muita gente férias. Tamo com a campanha do Lambo rolando. Se você ainda não participou, não colaborou, não perca tempo, entre agora. Desculpa, no catarse.me barra Lambo HQ. Será que aparece flipado pra vocês? Acho que aparece flipado, né? Mas, enfim, o link tá aqui embaixo, pessoal, na caixa de descrição. A minha sétima HQ, primeira censura livre, vamos dizer assim, né? Que as crianças podem ler junto com os pais, com os tios, com os avós. Então, todo mundo tem alguma criança na família. E é pra você também, né? Porque é uma história incrível sobre um cachorrinho que ajuda o dono a formar uma família. Pra quem gosta de cachorro, de animal, é imperdível. Então, entre lá, faça a sua colaboração pra você garantir o seu exemplar. Junto com isso, o teu nome vai estar entre os colaboradores na lista, na revista pra sempre. Tem uma série de recompensas exclusivas, que é só durante a campanha. Camiseta, pôster, adesivo, convite pra festa de lançamento na Ale Burger. Você pode virar um personagem da história, tá? Então, corre lá, não perde tempo, pessoal. Não perde tempo, tá bom? O que mais? A gente tem os links do Rambo e do Odds aqui embaixo. Que tem vídeos que eu posto lá, que não dá mais pra postar aqui no YouTube. E tem a página do Aurora HQ no Facebook, onde você pode comprar todas as minhas outras HQs. Lá e pelo meu Instagram também, né? Apesar que durante a campanha, pessoal, lá no site do Rambo, você divide até seis vezes no cartão. Então, eu sempre recomendo, pessoal, aproveitar agora também. Você pode comprar o combo todo, né? Paga aí em seis vezes, divide, é bem tranquilinho. E também a gente tem o link do Subscribestar pros apoiadores do canal. Se você quiser se tornar apoiador ou apoiadora, é por lá, tá bom? E agradeço demais todo mundo que apoia o canal. Vamos começar, pessoal, então. Olha só, em Atos 4, né? Tem uma passagem onde Pedro e João são presos pelo Sinédrio. O Sinédrio era, vamos dizer, como se fosse o Supremo Tribunal. Porque naquela época, tanto o poder político quanto o poder religioso era concentrado no Sinédrio. E exatamente onde os fariseus determinavam as sentenças. E eles que basicamente, vamos dizer, tramaram pra prender Jesus, pra morte de Jesus. E agora, no começo da igreja, eles também já estavam combatendo a igreja. Então, após uma cura de um homem que repercutiu muito em Jerusalém, tava crescendo muitas conversões, eles prendem Pedro e João. E, vamos dizer assim, tentam pressionar eles pra que eles não pregassem mais, pra que eles não falassem mais, né? Mas olha que interessante, né? Eles meio que blefaram, porque eles não tinham, vamos dizer, autoridade, apesar de... Porque ele não tinha crime, né? Então, eles não tinham como manter eles presos. Mas eles tentam, vamos dizer, intimidar os apóstolos pra que eles não pregassem mais. E o que que eles falaram, né? Os apóstolos, eles respondem falando assim, olha... No versículo, né? No capítulo 4, versículo 19, diz assim... Mas Pedro e João lhes responderam... Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros o que a Deus. Quer dizer, basicamente, o que que você acha que é justo? A gente obedecer a Deus ou obedecer a vocês, né? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, eles falam, não tem como a gente não falar de Deus, da transformação, da salvação. E isso, pessoal, a gente tem que tomar pra nós, né? Primeiro, pelo esse mandato, né? Da gente... Que Jesus falou, e de pregar o evangelho a toda criatura, né? E outra coisa, olha como a estratégia do inimigo, né? Como que ele joga verde pra colher maduro, ele truca, né? Ele fala assim, ó, não pode. Se eles tivessem se amedrontado naquela época, o que que eles iam... Eles iam ter dado poder ao sinédrio, iam ter dado poder ao inimigo. E, novamente, o inimigo, ele é o pai da mentira, né, pessoal? Então, ele fica... Ele mente pra que você acredite. Ah, não, olha, você não pode fazer isso. Você é incapaz. Você é pecador, né? Você é doente, você... E aí, se você tem, né, não tem a imagem de Deus restaurada na sua vida, se você tá com uma imagem distorcida de você mesmo, você acaba acreditando. Você fala, ah, é... Eu sou, né, eu não vou conseguir fazer, eu sou, sei lá, eu sou fraco. Ele fica jogando essas mentiras, né, pessoal? Então, a gente tem que ter o que é em nós, a imagem que Deus nos dá. O que a palavra fala ao nosso respeito, né? É que nós somos mais do que mencedores em Cristo Jesus, né? A gente tem que ter essa identidade. O que a palavra diz ao teu respeito? Claro, claro, a partir do momento que você se arrependeu, né? Que você confessou a Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador da sua vida, que agora o Espírito Santo, né, você é uma nova criatura, que você foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, você tem os atributos do Espírito Santo em você. Você tem os dons do Espírito. Você é agora um filho espiritual, né? Você passou de criatura pra filho. Você foi adotado. Você tem um pai aí que é o criador do universo. Você tem uma série de... Você tem herança, herança espiritual. Então, a gente precisa conhecer. Por isso que é importante conhecer a Bíblia, porque nesses momentos dessas mentiras, você fala, não, eu sei quem eu sou em Deus, né? Você não ouve o inimigo, porque ele vai tentar te engabelar, né? Ele vai mentir pra tentar fazer com que você exatamente entregue os pontos. Entendeu? Pra que você ouça essa falsa imagem que ele tem ao teu respeito, que ele quer, sabe, te iludir. Então, pessoal, o antídoto, né? A nossa... É o quê? É a palavra. E a gente tá firme na palavra, conhecer a palavra. Não é? Então, quando ele tentar falar assim, olha, você não pode falar de Deus. Nossa, que vergonha, né? Não, não. Aqui eu não posso abrir a boca. Eu não posso... Ah, não, eu vou ser derrotado se eu tentar... Melhor eu nem tentar, porque eu não vou conseguir, né? Sabe esse tipo de coisa, pessoal, né? Exatamente essas mentiras que tentam nos manter na escravidão. Você pode até ser filho, mas se você não souber que você é filho, você pode viver como um escravo, né? Lembra o filho pródigo? Quando ele tava longe de Deus, ele era filho, ele não deixou de ser filho. Mas a identidade dele tava distorcida. E ele passou a viver como um escravo, né? Comendo comida de porco lá. Até o momento que, né? O Espírito Santo toca nele e ele volta, se arrepende, volta ao pai e tem a sua identidade restaurada, né? Recebe o anel do pai, recebe uma capa, recebe um beijo, enfim. O amor do pai, né? Então, a gente... De novo, pessoal, tem sempre que tá atento nessas mentiras, né? Que o inimigo tenta lançar ao nosso respeito. E a gente tem que combater uma batalha espiritual. A gente combate como? Com a palavra, exatamente, declarando, né? A gente declara aquilo que a palavra diz ao nosso respeito, né? Então, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável pra minha vida, né? Importante a gente conhecer, né? Porque são armas que a gente tem, né? Lembra? A palavra é o quê? É espada. É como a espada de dois gumes, né? É uma arma de ataque nessa batalha espiritual. Então, a gente repreende o inimigo, né? O pai da mentira e a gente tá firme na verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente tá firme em Jesus, que é a verdade. Então, hoje, como exercício, né? Tenta pensar, será que tem alguma coisa que o inimigo tá tentando te impedir, tá tentando te intimidar, né? Deixar você assustado pra que você não cumpra o propósito de Deus na tua vida, né? Às vezes, vem, né? Deus coloca no teu coração, não, eu vou fazer isso, né? Sei lá, eu vou participar de alguma coisa da igreja, eu vou começar um curso. E logo vem essas palavras, né? Você fala, não, mas olha, será que você vai conseguir? Será que, né? Melhor não? Enfim, né? Então, nessa hora, você fala, ah, truco, marreco. Você fala, não, Deus é que tem a palavra final sobre a minha vida, né? Não, mas analisa aí e quando você identificar, sabe, com a palavra, embasado na palavra, rechaça, rechaça essa mentira, né? Repreende, você fala, eu sei que eu sou em Jesus Cristo, né? Eu sou mais do que vencedor, né? Enfim, a boa obra que Deus começou em Cristo Jesus, ele há, né? Em nós, ele há de terminar. Então, sempre a gente orando, né? Buscando a vontade de Deus e indo de fé em fé, né, pessoal? De vitória em vitória, de glória em glória, amém? Eu vou deixar um versículo pra vocês, alguns, né? Então, é o capítulo 4 do livro de Atos. Pega do versículo 13 ao 20, tá bom? Daí, vocês vão entender esse contexto que eu acabei de falar aqui. E pra você que tá assistindo o vídeo que você ainda não, nunca fez, nunca deu esse passo de fé, de tomar a decisão mais importante que um ser humano pode fazer aqui na Terra, que é o quê? De se reconectar com Deus, de se religar a Deus, de pedir desculpas pra Deus, né? Fala, Deus, me desculpa, o Senhor é meu pai, agora eu entendo, né? Eu preciso de Ti, eu preciso, né? tá reconciliado e através do sangue de Jesus que nos lave e nos purifica quando a gente, né? Confessa Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Como, né? Por exemplo, Romanos 10, né? 10, 9, diz Se confessares com a tua boca e creres no teu coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, será salvo. Né? Porque o versículo 10 O coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, é isso. A gente precisa manifestar aquilo que nasce no nosso coração. Então, se hoje você sentiu, né? O Espírito Santo falando com você, não, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar pra Deus, eu preciso realmente fazer uma aliança com Deus, entregar a minha vida pra Deus. Agora, o que você precisa fazer é confessar isso que já foi gerado no teu coração, no teu interior. Amém? Então, eu vou fazer uma oração e eu vou te convidar a orar comigo. Eu vou te conduzir em oração pra você exatamente fazer essa confissão e declarar, né? A tua decisão de se reconciliar com Deus, de fazer as pazes com Deus, de basicamente fazer o caminho de volta pra casa do Pai. Amém? Então, coloca a mão no seu coração, e ora comigo, fala. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço porque hoje eu entendi a minha necessidade de te pedir perdão pelos meus pecados. Então, eu me arrependo, Pai, de toda a ação, todo pensamento, toda fala, todo gesto, tudo que eu fiz que me afastou de ti, de forma consciente ou inconsciente, eu peço a ti perdão, Pai. Por todas as vezes que eu busquei em lugares errados comunhão contigo, por todas as vezes que eu andei debaixo do engano, por todas as vezes que eu me deixei ser usado pelo mal, eu peço a ti perdão, Pai. Eu peço, me restaura, me purifica. Eu te confesso, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu declaro que tu é o meu Deus, tu é o meu Senhor, tu é o Deus da minha vida. Eu não sou o Deus da minha vida, eu preciso de ti, eu não sei de todas as coisas, eu abro lugar na minha vida, eu saio do trono da minha vida para que tu seja entronizado. Eu peço que a partir de hoje que seja feita a tua vontade na minha vida segundo, Pai, o teu querer. Seja feito aqui na terra como no céu, Pai. Me dirige, me conduz, Pai, que eu ande segundo o teu propósito, Pai. A tua vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida. Graças eu te dou, Senhor, pelo teu amor, pelo teu sangue que me lava e me purifica de todo pecado, pela paz que tu me dá agora, Pai, pela nova identidade que eu tenho em ti como teu filho ressurreto, amém contigo. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Eu peço, escreva meu nome no teu livro da vida, Pai, e me cele com o teu espírito santo da promessa. E a partir de hoje, Senhor, que eu glorifique teu nome e me usa para o teu querer aqui na terra, Senhor, para glorificar o teu nome, para levar a tua palavra a quem precisa, Pai, para expandir o teu reino aqui na terra. Te louvo, Senhor, pela tua graça, pela vitória, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, Pai, e eu sou um contigo, Pai. A partir de hoje, por toda a eternidade, eu te louvo e te agradeço pela tua graça e pelo teu amor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, crendo no seu coração, a Bíblia, ela testifica, ela é um documento espiritual, legal, que você, então, é uma nova criatura. O teu velho homem, a tua velha mulher, essa velha identidade ficou para trás. Você teve perdão dos teus pecados e exatamente uma oportunidade de você começar de novo, é uma nova vida. Amém? Você renasceu espiritualmente agora. Então, o Espírito Santo habita dentro de você. O que você precisa agora é exatamente conhecer, conhecer quem é Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se alimentar, mais você vai crescer na graça e no conhecimento, mais a imagem de Cristo vai ser formada em você. Então, compre uma Bíblia, passe a ler, desenvolva uma rotina de leitura, de oração. E, claro, você busca uma igreja, mas uma igreja, pessoal, que pregue a palavra. cuidado com falsos profetas, lobos em pele de cordeiro. Jesus já dizia que após ele viriam pessoas que iriam tentar enganar. Então, como que a gente sabe? Bom, algumas coisas. Tem que estar de acordo com a Bíblia. Então, igreja que prega comunismo, que prega ideologia de gênero, por exemplo, de cara você já descarta. Agora, tem umas que são mais sutis, que, por exemplo, são heresias, são seitas, não são igrejas de verdade. Então, qualquer, pessoal, qualquer doutrina que nega a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus, simultaneamente, isso é uma seita. Então, você já nem passa na porta. Claro, agora, você tem que visitar, você tem que buscar uma igreja para você, ora, peça, para que o Senhor te conduza, mas sempre pergunta quando você for visitar. Antes de isso, você já pergunta para com quem você está falando ou lá na hora o que vocês acreditam, que Jesus é Deus e homem simultaneamente ao mesmo tempo ou se falarem ah, não, não é bem assim, você agradece e vai buscar outro lugar, tá bom? Muito bem, a gente encerra o nosso vídeo. Lembra vocês, os seis quadrinhos já prontos aqui, todos os roteiros de cinema estão disponíveis para vocês, é só entrar em contato pelas minhas redes sociais ou você pode adquirir junto com o Lambo, tá bom? E quem já leu, de repente você já garanta o seu Lambo, entre lá no Catarse, está aqui o link catarse.me barra Lambo HQ, não deixa de participar, pessoal, invista nos teus filhos, invista nos teus sobrinhos, nos teus netos, vale a pena, vale a pena, em breve você vai estar recebendo aí um material de qualidade e mesmo para você, vai se divertir demais, é uma história muito, muito legal, muito bonita, super bem feito, tá bom? Então a gente está produzindo lá e não deixe de participar. Então é isso, pessoal, a gente encerra nosso vídeo de hoje, desejo um excelente final de semana para vocês, Deus abençoe, tchau.